Olá amigos e amigas, tudo bem? Olha eu novamente aqui preparando um vídeo interessante. Então pessoal, eu estou nesse momento aqui com a extensão do UOWEP aberto, mas eu quero mostrar algo para vocês. Você que tem vários aplicativos aí no seu celular e também você tem aí no PC e no notebook. E quais deles você recebe recompensas? Por exemplo, eu posso usar UOWEP e WhatsApp, mas qual deles eu vou faturar? Olha a grande diferença. Eu vou abrir aqui o WhatsApp e mostrar aqui uma grande vantagem que eu tenho entre os dois. Abri no WhatsApp. Viu que eu usei a barra de pesquisa do UOWEP. Eu tenho aqui alguns grupos, né? Interessante. Eu tenho um grupo aqui no UOWEP no WhatsApp. Eu posso enviar emojis. aqui, né? Mas o que eu ganho com isso? Amizade, os amigos, tenho um grupo da minha família, tenho um grupo dos amigos, tenho contato de amigos aqui. Posso também enviar vídeos, posso também enviar um áudio, entendeu? E o que eu vou estar ganhando com isso aqui? Mas, conversando com os amigos, me interagindo, mas ao mesmo tempo eu não estou ganhando. Olha só que interessante na outra plataforma que eu vou mostrar aqui para vocês agora. UOWEP. Vou abrir aqui, UOWEP BETA, meu PC. Agora, a grande diferença é essa aqui. Se eu clicar aqui no, nesse microfone, fazer isso aqui. Olá pessoal, tudo bem? Olha eu novamente aqui, me interagindo com vocês aqui no grupo UOWEP BUSINER. Que todos têm um ótimo sábado. Qualquer dúvida pessoal, é só perguntar. Estamos aí. Então, com esse áudio aqui eu estou faturando. Eu estou ganhando. Olha, algo incrível, né pessoal? São vários grupos grupos. Rede Elite, Web Oficial, Web Prime, Rede Elite Brasil, Elite Premium. Esse é o principal Business. Então, aqui eu estou faturando pessoal. Observe que aqui em cima, no canto, você vê um acúmulo de moedas de moedas e pessoas. Vou marcar aqui, ó. Meu perfil, né? Aqui, ó. 185 pessoas que entraram nessa semana e eu tenho 4 dólares e 31 centavos acumulado aqui, ó. Então, aqui eu estou ganhando. Eu estou faturando. As duas plataformas são similares, são iguais. Em uma eu ganho amizade, na outra eu ganho amizade e ganho dinheiro. E tem mais pessoal. Você pode usar essa opção aqui, ó. Essa opção aqui para fazer ligações. Faça chamada. Eu posso escolher um contato aqui, um DDD, ó. É... E fazer uma ligação paga. E eu vou estar recebendo dessa ligação paga, 10% de retorno. Por exemplo, se eu fizer aqui um crédito de 10 dólares, vai dar mais ou menos 40 reais ou mais, ou menos, dependendo do dólar atual. Eu vou ter 10% de volta desses 40 reais. Eu posso escolher qualquer DDD e fazer a ligação. A plataforma, ela é similar ao Skype, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Telegram. Só que aqui eu recebo. Nas outras eu não recebo. Isso é interessante. Então, pessoal, uma dica para você que fica navegando nas redes sociais, procurando uma rendazinha extra. Não é muita coisa, pessoal, mas pelo menos dá para você ganhar. Eu já saquei aqui mais de 350 dólares aqui dessa plataforma web. Tem várias formas. Tem outras formas aqui também. É... De você se interagir, ó. Eu posso jogar. Se eu quiser, vou só abrir aqui, mas eu vou fechar. Eu posso procurar procurar aqui uma plataforma de jogo, eu vou estar ganhando também, porque tem os anunciantes, os anunciantes que mantêm a plataforma. São desses anunciantes que nós tiramos a nossa renda. Eu tiro, o pessoal está aqui na plataforma, os referidos. Então, voltando novamente, você viu que alguém conversou comigo. Voltando aqui na minha página inicial. Só para você ter uma noção, eu tenho nesse momento para saque, aqui, ó. Eu posso sacar esse valor aqui, ó. 4.462,72. Eu tenho um 44 dólares. Eu posso sacar para o Paypal e bancos e cartão de crédito. Vou mostrar aqui para vocês. Vou só abrir aqui, ó. Essas são as opções de saque que eu tenho, pessoal. Ah, é pirâmide. Não é, pessoal. Aqui, ó. As opções de saque. Estão aqui as opções de saque. Posso doar para uma instituição de caridade. Posso fazer uma recarga no crédito, que é fazer ligações pagas para fixo e celular. Posso fazer uma recarga no meu celular, recarga móvel, né, operadora. Posso sacar aqui para cartão de crédito. Enviar para o Paypal. Posso sacar aqui para o banco. Poupança e conta corrente. Olha que interessante, pessoal. E eu posso fazer isso aqui, ó. Doar. Eu posso escolher uma instituição de caridade aqui, que tem no Brasil, né, o Instituto Cafu, estando do câncer. No caso, eu ajudo a instituição fazendo história. Eu posso enviar para eles. Ou eu posso sacar para o meu bolso. A decisão é minha. Fica ao meu critério. Fazer o bem. E lá, no WhatsApp, você pode fazer isso? Você pode doar? Não, você gasta os seus dados de navegação. Internet, instituição de caridade. Deixa eu ver onde que está. Fazer o bem. Aí, eu estou ajudando essa aqui, ó. É, qualquer atividade que eu faço aqui dentro da plataforma, eu consigo, eu ganho, pessoal. Essa é a minha instituição. Eu estou ajudando. Essa aqui, ó. Eu escolhi fazendo história. Faturei um dólar. Uma parte automática, já vai para essa instituição aqui, ó. Vai para ela. São várias. Entendeu, pessoal? Então, aqui você ganha. Você ganha. Você ganha no All App, né? Está aqui a minha página inicial. Show, né? A página inicial. Estou com 465 dias no aplicativo. Isso aqui é o pessoal da rede. Se interagindo, né? E eu estou ganhando. Você observa. Você vê um valor aqui, ó. Qualquer atividade que eles fazem, eu ganho. Se eles enviam áudios, eu ganho. Se eles fazem ligações pagas, ligações grátis, eu estou ganhando. Dentro da plataforma All App. Aqui, ó. Olha só. Eu vou subir aqui para você, ó. Está vendo? São pessoas do Brasil e de outros países. Porque tem 14 mil pessoas na minha rede aqui no All App. Ok, pessoal? Entenderam? Outra coisa interessante. Eu posso vir aqui. Fechar aqui o ATS, né? Aqui, ó. Posso enviar mensagem aqui também, vídeo. E aí eu não estou futurando. Há diferença entre o ATS e o All App. Olha só que interessante. Um amigo aqui, daqui a pouco eu vou responder o comentário dele. Fechando o ATS. Fechando a instituição. Abrindo aqui a janela. Meu perfil. Se você quiser fazer o cadastro e quer me procurar, é só procurar o meu perfil aí no Google. Aqui eu também estou ganhando pelo Smartware. Meu perfil no Google. Você pode achar. Olha eu aqui, ó. Não sei o que sou eu, mas o meu perfil canal, você pode se inscrever aí no Google. Ou no YouTube. Desculpa. Ok, pessoal? Um abraço aí para vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, fui. Fique com Deus.